Você sentiu falta? Do que? Da cadeia? Nada, aqui eu tô louco pra ir embora de novo, senhor. É? Não senti nada, senhor. Não sentiu? Não sentiu falta nenhuma. Trinta e quatro anos você não sentiu falta nenhuma. Não, não senti falta nenhuma. Não gostaria de ninguém falar de cadeia pra mim. Você seria capaz de matar hoje? Não. De jeito maneiro. Só se for no último caso mesmo tirar a minha vida ou a vida de uma pessoa que a gente gosta. Pelo contrário, não. Olha que eu vetou, eu invito pra caramba. Na rua eu invitei. É? A gente até corria, senhor, quer saber. Tô falando sério mesmo. Eu sei. Porque não dá pra tirar a cadeia mais não, não dá. Você sentiu falta de matar? Não. Ih, não chega esse negócio. Não quero saber de matar mais não. Não quero saber, não dá. Se eu quisesse matar, eu voltava no crime de novo. Eu senti, você pensa que eu não sentei? Sentei pra ver qual o caminho que eu ia pegar. Entendeu? Porque gente pra matar eu tinha. De monte na rua. De monte. Eu falei, pô, eu vou matar a polícia, eu vou me matar, eu vou mandar pra cadeia. Deixa eu trabalhar, cuidar da minha vida. Já tô velho já, já tô velho. Deixa eu trabalhar, roçar meu matinho, tomar meu vinho gelado, deixa esse bagulho pra lá. Arrependido de ter marcado na pele os seus segredos, Pedrinho agora tenta apagar o passado. Você vê que eu parei com o crime, que eu até tirei essa frase. E eu fiz o escorpião agora. Aqui. Já era mais do prazer aqui. E eu fiz o escorpião. Ah, é? E eu fiz o escorpião lá em Santa Catarina. Aí. Pra tampar essa frase. Aqui outra, fiz uma pena. E aqui tava escrito o que que eu não lembro? Aqui tava escrito o nome de uma mulher. Que já morreu. Então eu fiz uma pena pra poder tampar. Entendeu? Modifiquei tudo. Aqui também modifiquei tudo. Pode ver que aqui era na agulha, é agulha. Aqui foi na máquina. Modifiquei tudo. Na hora que você saiu da cadeia, você foi lá e trocou tudo? Trocou tudo. Só não tirei o resto da perna aqui ainda, porque não deu tempo pra empresa. Não deu tempo. Deu tempo de tirar. Deu. E é caro esse diabo pra tirar, viu? É caro? Oxe. E aí você tirou pra botar o passado pra trás. Mas eu me arrependo pro resto da vida isso aqui. Isso aqui é sempre futuro. É? Tatuagem é... Por quê? Eu não gosto. Marca muito, né? Marca muito. Tatuagem de cadeia, com umas... Daí rua é completamente diferente. Menos que for na máquina, mas é diferente. O que é a vida pra você? A vida é a gente saber viver ela. Entendeu? Por exemplo, fiquei 34 anos preso. Saí lá. Amei. Gostou? Lúcio, amei a liberdade. Não quis voltar mais. Amei que eu tô louco pra voltar de novo. Amei continuar no meu trabalho, viver a minha vida. Terminou a sua carreira ou não? Pra mim, terminou. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store. E aí, olha só que você vai começar. A CIDADE NO BRASIL